Foi aprovado agora pela Comissão Política Nacional o regulamento do Gabinete de Estudos, foi aprovado por unanimidade e, portanto, o que isto significa é que o Gabinete de Estudos começa a funcionar agora. O Gabinete de Estudos vai preparar o programa eleitoral do Partido Socialista. E este vai ser um programa eleitoral com uma grande preocupação, informar as pessoas e ajudar as pessoas a perceber a diferença entre a proposta do Partido Socialista e aquilo que tem sido a governação PSD-CDS. É que hoje é mais diferente do que nunca votar e olhar para as propostas do Partido Socialista do que as propostas do PSD-CDS. O PSD-CDS apostou na baixa de salários como um fator para aumentar a nossa competitividade. E falhou. Falhou na competitividade e falhou também no equilíbrio das contas públicas. A nossa aposta é diferente. A nossa aposta é ir à raiz das coisas, à qualificação dos portugueses e ir ao aproveitamento dos nossos recursos para, isso sim, aproveitar e conseguir fazer crescer a economia e, ao mesmo tempo, equilibrar as nossas contas públicas. Portanto, houve uma aposta pelos baixos salários e pela austeridade que não resultou. Não resultou na competitividade. Não resultou no equilíbrio das contas públicas. Nós vamos apostar nas qualificações dos portugueses e vamos apostar na competitividade das nossas empresas e nos nossos recursos. Isso é que é ir à raiz dos problemas. Ou seja, um Estado europeu moderno, hoje em dia, não pode apostar em baixos salários para ser competitivo. Nenhum dos exemplos que nós temos de Estados modernos, bem-sucedidos, vingou e é competitivo por via dos baixos salários. E, portanto, nós vamos mostrar muito bem qual é a diferença entre a proposta do PS e aquelas que foram as políticas seguidas pelo PSD-CDS.